Bom dia a todos, é com muita honra que nós estamos reiniciando nossas atividades na sessão científica do professor Luiz Veneri de Curro em 2021. Hoje nós estamos reiniciando com a honrosa presença do professor Carlos Eduardo Rochite, nosso colega e amigo do Instituto do Coração, o papel da ressonância magnética nos casos de minoca, que é infarto agudo do miocárdio com coronárias não ocluídas. O professor Rochite é professor livre docente e doutor pelo Serviço de Ressonância Magnética e Tomografia Cardiovascular do Instituto do Coração, do INCOR, do HCPM USP. É coordenador acadêmico da ressonância e tomografia cardiovascular do INCOR. Ele é coordenador da ressonância e tomo também do HCOR, Hospital do Coração em São Paulo. Médico da ressonância e tomo do Hospital Procardíaca do Rio de Janeiro. É CEO da Rochite Ressonância e Tomografia Cardíaca e editor-chefe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, o ABC Cardiol. É presidente do DIC, da SBC, do bienio 2020 e 2021. O currículo do Rochite é muito mais extenso do que isso, mas como ele já dispensaria apresentações, a gente se restringe a esses pontos principais, atuais, mas não haveria nenhum nome melhor para falar desse tema para nós do que o Rochite aqui no nosso meio. Obrigado, Germano. Só o fato de a gente dar uma aula com uma sessão científica com o nome do doutor de Cura é uma honra absoluta, mas mais do que isso, a presença de colegas extremamente brilhantes e conhecidos aqui na plateia e eu sei que a estrutura que você está montando para a sessão é muito boa e vai ter reflexos e disponibilizações aí ao longo do tempo. Eu, mais uma vez, agradeço. Acho que no currículo grande aí que você falou, só ajuda duas coisas. Dizer, olha, realmente está difícil, a vida está complicada, a gente tem muito trabalho, mas o currículo mais importante é que eu sou seu amigo, a gente trabalhou junto aqui no Incor, esse é o mais importante do currículo. Eu vou, então, compartilhar a minha tela inicialmente e eu acabei escolhendo esse tema, foi um tema que eu amordei também no congresso da SBC, mas eu acho que é um tema que ele é muito atual e bastante, eu acho que faz parte de uma educação continuada, porque é um conceito relativamente novo. O tema da Minoca, eu acabei escolhendo, como eu estava comentando, porque eu acho que é realmente um tema significativo e relativamente novo, até porque teve conceitos ainda sendo usados, ainda sendo publicados, que são um pouquinho, vamos dizer assim, confusos. Eu vou tentar, mais do que falar, a gente vai ter exemplos de ressonância magnética, eu não tenho conflito de interesse aqui, meu único conflito potencial é que eu trabalho com ressonância e tomografia, mas que são dois métodos muito úteis nessa entidade clínica cada vez mais comum, que é a Minoca. O motivo pelo qual a gente vê claramente que é um assunto, primeiro é um assunto interessante, e é um assunto que precisa mais educação continuada, quando eu lancei o card em alguns grupos de médicos, colegas e tal, muitos que não, alguns até nem são cardiologistas, falaram assim, mas o que é Minoca? Então já vem aquela pergunta clássica, o que é Minoca? O que é a ressonância e tomo, claro que a gente vai mostrar no contexto clínico aqui, é os conceitos que a gente vai tentar passar para vocês. Então, e eu coloquei aqui, aí virou a confusão, né, Rochide? Porque aí não é mais só Minoca, é a Tapioca também, não, é o Tepenoca. Na verdade, a tradução dessas duas siglas, a primeira está ali para vocês, eu gosto muito desse conceito Tepenoca, ele não é tão difundido, mas eu acho que ele ajuda a gente a compreender o que é Minoca. Então, o Germano já até falou, Minoca é Myocardial Infarction with Non-Obstructed Coronary Arteries, do inglês, né, então, infarto do miocárdio com coronárias, artérias coronárias não obstrutivas, não é sem doença coronária, é não obstrutiva. E o Tepenoca vem de troponina, né, que seria a síndrome da elevação da troponina em uma situação de coronárias não obstrutivas, tá? E, na verdade, o conceito de Minoca, num primeiro momento, e até em alguns artigos recentes, ele incluía não só a verdadeira Minoca, que está nesse slide aqui, nesse canto aqui, ou seja, a verdadeira por quê? Porque realmente é um infarto miocárdio que pode ter como causa, conhecidos os cardiologistas como vocês, dissecção de coronária, rotura de placa, espasmo, disfunção microvascular, trombo, embolia, um infarto embólico. Quando você faz o cateterismo, ou até a angiotomografia, depois a gente vai comentar isso, você não vai ver obstrução coronária, e você vai ter um infarto. Então, essa é a verdadeira Minoca. Mas, nos conceitos iniciais, a Minoca acabava entrando outras situações em que houve uma elevação, highs and fall, elevação e queda da troponina, mas que são diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a miocardite. Classicamente, a miocardite é viral aguda, né? Que faz uma dor torácica, tem aumento e subida de enzima, altera eletro, inclusive, com potencial supra de ST, e não é um infarto. Eu vou para o cat, minhas coronárias são não obstrutivas. No inicial, e vocês vão ver, até eu mesmo vou mostrar alguns artigos aqui, que usam esse conceito, que miocardite é Minoca. E hoje o conceito é um pouco diferente. Os diagnósticos diferenciais de Minoca, eles vão estar dentro da tepenoca, ou seja, são síndromes de elevação da troponina, ou troponina positiva, como está escrito aqui, com coronárias não obstrutivas. Mas, de fato, não são minocas, ou seja, não são infartos do miocardite. E dentro desses diferenciais, eu já citei a miocardite, eu vou comentar nessa aula sobre o miocardite, sobre o Takotsubo, e outras cardiopatias que não vou ter tempo de comentar. E ainda, doenças até não cardíacas, como a embolia pulmonar, ou mesmo a insuficiência renal, que podem elevar a troponina, e não ter nada a ver com o infarto agudo do miocardite. Então, é importante esse conceito, de que nós temos esse grande universo da tepenoca, dentro do qual nós temos a minoca, o miocardio infarction, e alguns diferenciais, diferenciais não coronarianos, mas que envolveram o miocardio, e outros não cardíacos mesmo, portanto, não envolvimento do miocardio. Numa atualização mais recente, 2020, aqui do European Heart Journal, do ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, esse diagnóstico que eu estou dando para vocês já inclui isso. Então, esse é do Guidelines. Então, o critério diagnóstico de minoca é feito em pacientes, então, que tem que preencher o critério de infarto, e a gente tem que ter a rise and fall, como eu falei aqui, da troponina, acima do 99%, etc., uma série de outros critérios que os senhores conhecem melhor que eu, e o número 2, eu tenho que ter coronárias não obstrutivas na angiografia, tá certo? O que significa isso um pouquinho mais detalhadamente? Não pode ter lesão acima ou igual a 50% de obstrução. Então, qualquer lesão abaixo disso, a gente considera coronária não obstrutiva em vasos principais epicárticos coronarianos. Eu posso, dentro dessa definição, ser uma coronária normalzinha, lisa, como a gente diz, ou na tomografia, que eu vejo placa, sem placa nenhuma, seria coronárias absolutamente normais, ou posso ter, como eu comentei, lesões abaixo de 50, irregularidades, ou mesmo lesões até 49%, sem incluir os 50%. Mas olha que interessante, no item 3, os diagnósticos alternativos ou diferenciais, como a gente quiser chamar, que incluem, mas não se limita a sepsis, nesse caso ele chamou a atenção, a embolia e a miocardite aguda, não são, eles não são, eles não podem estar presentes. Então, aqui no item 3, ele diz assim, sem diagnósticos alternativos presentes, ausência. Se eu tiver esse diagnóstico alternativo presente, eu não entro mais na definição de minoca. Então, esse conceito é muito importante, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Porque muita gente fala, ah, tive uma minoca, é uma miocardite. Não, se você teve uma miocardite, não é uma minoca. São excludentes hoje pela definição atual. Só para lembrar um pouquinho da tomografia, teve também uma atualização do ESC agora para síndrome coronária aguda sem supra de ST em 2020. E a tomografia passou a ser recomendada em nível 1A como a alternativa, não mais a cintilografia ou a ressonância para ver esquema, não é disso. Na síndrome coronária aguda, a antitomografia passou a ser recomendada como alternativa a angiografia invasiva. Nós somos a alternativa ao CATE. Isso é uma consciência que, às vezes, os clínicos ainda não têm. Principalmente para esses indivíduos com síndrome coronária aguda ou dor torácica, que é o que a gente está lidando aqui, que tenham baixo ou risco intermediário de doença coronária e quando a troponina for inconclusiva ou normal. Se a troponina estiver alta, a indicação de guidelines é ainda aí para o cateterismo. Então, como alternativa ao CATE na situação de dor torácica e baixo risco intermediário, a indicação é de nível 1A. Então, é uma indicação muito forte. Isso talvez explique por que isso. Por que quando a gente faz tomografia primeiro nos indivíduos... Esse é um dado de indivíduos crônicos, de DAC crônica, que não é de DAC aguda, que é o Scott Hart. Mas quando eu tenho indivíduos que fazem a tomografia como primeira abordagem da doença coronária, há uma melhora na mortalidade e uma diminuição de eventos maiores nesses indivíduos ao longo de cinco anos. Sem isso aumentar a angiografia invasiva, sem isso aumentar a revascularização. E o porquê esse fato acontece é possivelmente por isso. Porque o fato de a tomografia dar informações sobre a presença de placas, sobre a presença de doenças não obstrutivas, mas que estão presentes na artéria coronária, que o cateterismo convencional não mostra. E você vai atuar em cima disso. Como, por exemplo, dar estatina e aspirina para quem tem claca de artérias coronárias. Mas voltando à ressonância um pouquinho, vou relembrar com vocês como é que a ressonância vê o infarto. A ressonância vê o infarto através de uma técnica chamada real-starting. Em inglês, delay in hand. Tem uma gama de estudos já antigos, na época que eu tive como fellow lá na Hopkins fazendo, para validar o infarto. E aqui tem um exemplo bem cabal disso, quer dizer, o miocárdio esquerdo, o ventrículo esquerdo em eixo curto e em eixo longo, mostrando aqui em área branca a área do infarto, e em área escura, bem preta, um preto radiante aqui, o miocárdio normal. Então, é realmente uma definição preto no branco, entre o que é infarto e o músculo normal. Isso permite aqui um eixo curto, um eixo via de saída longo, aqui um outro eixo longo em duas camas, a atro esquerdo, a ventrículo esquerdo. E o infarto, essa área bem branca. Isso totalmente validado pela patologia, dizendo para nós que o bright is that. E aqui o miocárdio escuro, como eu tinha comentado com vocês. Esse padrão do real se tardio, quando envolvendo subendocárdio, ou então pegando a parede transmuralmente, mas também envolvendo subendocárdio, ele define um infarto esquema, de origem epicárdica. Quando a gente oclui uma artéria coronária, só tem um jeito de eu matar o mióstico. É o wavefront fenômeno. É do subendocárdio para o subepicárdio, até cobrir a parede toda. Não tem como eu começar um infarto, quando eu ocluo a coronária, pelo subepicárdio. Não tem jeito. É fisiologicamente impossível. Então, sempre que eu tenho um real se tardio que envolveu o subendocárdio, seja ele pegando toda a parede, como aqui, ou não, eu tenho o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Já se eu tenho áreas de raio e os tardio que são diferentes, como, por exemplo, no meio do miocárdio, focais pontuais, poupando o subendocárdio, ou pegando na face ventricular direita do septo, esses padrões vão suscitar diagnósticos de não-oclusão coronária, ou seja, de uma lesão, agressão miocárdio, que pode elevar a troponina, portanto, fazer a elevação de troponina, mas que não são infartos. E, portanto, possivelmente, sejam fibroses. Então, a ressonância tem a capacidade de ver infarto agudo ou infarto crônico no fibrose e identificar essas áreas através de um mecanismo que faz parte dessa formação da fibrose, que é o aumento do espaço extracelular. Esse espaço do interstício cardíaco é, normalmente, 25% do volume ali, que é onde o contraste que a gente usa em ressonância, que é o gadorismo, distribui. Então, se eu tiver um aumento desse espaço, eu vou ficar branco desse jeito que vocês estão vendo na imagem da ressonância. E eu posso ficar branco ou porque eu fiz uma fibrose intersticial, que é uma fibrose crônica, reativa, por exemplo, na hipertensão, no diabetes. Ele vai causando dano crônico ao longo prazo do miocárdio e vai aumentando o espaço entre as células dos miócitos. Ou pode ser um infarto ou uma agressão aguda, como uma miocardite ou um infarto, em que eu perdi miócito, morreu, matei a célula, e aí eu preencho aquele espaço entre as células com fibra colágena. É a fibrose de replacement, ou scaring fibrose, de cicatrização, em português. Ou ainda, uma fibrose causada por deposição intersticial de coisas, como proteínas, no caso clássico da amiloidose. Então, são vários, três tipos, pelo menos, de fibrose, todas elas levando a um comum, que é o aumento do espaço extracelular, ou seja, entre as células do músculo miocárdio, do miócito. e, portanto, levando a essa área de reals tardio. Essa técnica é altamente sensível, atingindo 99% no infarto agudo e 94% no crônico. Nós vamos ver isso mais à frente nos exemplos. Então, o que acontece numa situação clínica que eu tenho dor torácica, uma síndrome coronária aguda, com DAC não obstrutiva, ou até sem DAC, como a gente comentou, zero, coronárias lisas, no CAT ou na Anjo CT. E eu fiz a ressonância. O que a ressonância vai me dar de volta? Três possibilidades. Uma, o reals tardio de padrão isquêmico, aquele que eu acabei de explicar, que envolve o subidocardio. Eu vou concluir que isso é um infarto. 99% das vezes isso é um infarto, pode ser um microinfarto, um infarto. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, isso está no Guidelines, eu vou mostrar no final, é rever o CAT. Vou mostrar exemplos para vocês. Não é incomum que o CAT tenha perdido um subramo pequeno que está ocluído e eu não vi, eu não prestei atenção no CAT ou não valorizei porque é um vaso menor. Se eu não tiver isso, então se eu não tiver, se eu realmente não tiver um CAT normal, então eu defini, é um infarto de um ramo pequeno inicialmente não visualizado. Se o CAT é definitivamente normal, então aí sim, provavelmente, 99% das vezes eu estou de frente a uma minoca, a um infarto miocárdio sem coronavírus. Cuja etiologia nós vamos ter que investigar, mas pode ser embólico, sistêmico ou da própria coronária, então eu posso ter uma placa instável que faz um agregado plaquetário e emboliza distalmente e faz um infarto distal. Um indivíduo que tem entrobofilia, que tem uma facilidade de formar trombo ali arterial, ou então, raro, menos, pode ainda não ser uma minota, pode ser uma lesão não isquêmica, mas que está igualzinha do infarto. Doenças que costumam mimetizar o infarto são as sarcoidoses e chagas. Muito raramente a miocardite aguda viral, por exemplo. Mas chagas, às vezes tem uma imagem na lateral ali que é igualzinho o infarto. E aí eu vou ter que usar de outras técnicas para tentar diferenciar isso. Mas é raro. normalmente nessa situação de ter um realce tardio de padrão bem isquêmico, o olho bem entrenado consegue diferenciar um chagas e um isquêmico, mas eu não tenho certeza, posso, pode ser indistinguível, mas na grande maioria das vezes eu defini como minoca, como infarto. Aí eu fiz a ressonância e não deu o padrão isquêmico. Deu um realce tardio de padrão não isquêmico, aquele mesocárdico linear lá. E aí eu vou pensar em outras cardiopatias. Então, se ele é não isquêmico, não é um infarto. Aí eu tenho bastante segurança para dizer. O negativo aqui é cabal. Isso não pode, lembra que eu falei, fisiologicamente impossível. Não pode ser um infarto. Se for uma linha mesocárdica no septo, por exemplo. E eu vou, então, pensar em outras cardiopatias. Existe a situação de um microinfarto dar um pontinho focal que não envolveu o subidocárdico? Existe. É raro. Mas não vai ser uma linear mesocárdica. Linear mesocárdica não tem jeito, não é infarto. Mas se for uma bolinha de real citardio, um dot, um ponto assim, pode ser? Ainda pode. Mas, de novo, o olho bem treinado vai poder diferenciar isso. Ou então, eu tenho uma ressonância, finalmente, minha terceira opção, sem real citardio. E sem real citardio, eu vou olhar, então, aí outros dados. Então, eu não tive uma lesão ou subitroponina, eu devo ter tido lesão miocitária, mas ela deve ter sido de tal grau pequena que eu não consegui detectar pela ressonância. E aí, eu vou olhar outras técnicas como edema, morfuncional, ou hoje, em dia, os mapas tem um T2 e T2 estrelas, que eu não vou ter tempo de bater muito papo com vocês sobre isso, para melhorar a minha investigação. Ou até outros métodos, PET, biomarcadores, outros marcadores de elétricos, para investigar o que é que está subindo troponina e que não tem real citardio. Aqui, uma meta-análise já relativamente antiga de minoca, e até aquilo que eu comentei. Nessa meta-análise se usa um conceito antigo, já abandonado, que é, entre os diagnósticos de minoca, tem aqui infarto, que é a verdadeira minoca, cardiomiopatias outras, takotsubo, hipertrófico, dilatados. Então, esse trabalho usou um conceito que a gente não usa mais. É uma tepenoca aqui. Mas o que é interessante mostrar? Que nesses 27 estudos grandes, com mais de 170 mil casos de infarto, desculpem, a gente chegou a ter 14% de minoca. Então, um número bastante elevado e com mortalidade intrahospitalar e em 12 meses, não desprezível. Pouco mais da metade da de um infarto normal, da de um infarto obstrutivo. Então, a primeira coisa da relevância do tema é que minoca não é uma coisa boba, não é um microinfarto, um infartico que não vai ter problema clínico. vai ter sim. É importante. Um pouco mais recentemente, um estudo observacional grande, mas observacional, comparou com a minoca com a doença obstrutiva. Obviamente, a obstrutiva teve um pior prognóstico, 8,9, contra 5,3 da minoca. Mas veja que ainda assim, isso é derivado do Co-Apt Study, 35 mil pacientes hospitalizados, 6% tiveram minoca. E aqui já é um conceito um pouco mais restrito de minoca. E veja que esses indivíduos têm morte, valores de mortalidade intrahospitalares não diferentes do indivíduo obstrutivo. Então, é uma doença que mata, é uma doença perigosa. Um trabalho de ressonância do grupo da doutora Chiara Bucciarelli-Ducci mostrou isso também. Quer dizer, quando eu vejo, quando eu associo o achado da CMR, que é a ressonância cardíaca, com a apresentação, mesmo a apresentação de infarto sem supra-DST, desde que eu tenha alteração na ressonância, qualquer que seja, seja ela um microinfarto, aqui, olha o que vocês estão vendo, uma fibrose meio tênue, ou o edema. O edema é essa técnica de T2 que os senhores estão vendo aqui do lado. e ela vê claramente que é diferente da miocardite e diferente da do Takotsubo. E tem um valor prognóstico. Claro que o obstrutivo ou com supra-DST, que seria a letra C, vai ter um prognóstico pior. Mas, de qualquer forma, a minoca bem definida, bem diferenciada em relação aos outros diagnósticos diferenciais e com valor prognóstico. E aí, diretamente para os clínicos isso. E aí, Rochite, faço o que com isso? Eu não tenho coronária para tratar? Então, isso, de novo, também um estudo observacional, ainda nós não temos um estudo randomizado grande, mas é um estudo observacional de 9 mil pacientes, grande, e que indicou um interessante resultado, de que houve benefício de prognóstico se eu tratar, se eu tratei esses pacientes com estatina ou com inibidores de enzima ou bloqueadores do receptor de angiotensina. Então, vejam que as curvas abrem para o MC-Riptor e para a estatina e para o ARB, mas, muito surpreendentemente para mim, isso, de novo, não é definitivo, não abre para a dupla agregação plaquetária, que eu esperaria que se eu tenho uma placa, vamos dizer que uma parte das minocas foram placas instáveis com agregado plaquetário que infartou distal. Eu esperaria que a ADAPT ajudasse, mas não ajudou. Então, dando uma indicação para os senhores clínicos que a gente deva usar e o beta-bloqueador também, que o beta-bloqueador, possivelmente, está menos separado as curvas, mas definitivamente estatina, não definitivamente, desculpem, não é um trial randomizado, mas com mais robustez um pouco, estatina e enzima e enzima deveriam ser utilizados. Vamos brincar de ver o exame que é mais legal e que vocês vão gostar mais. Então, isso aqui é um exemplo de uma senhora, desculpem, em inglês, senhora de 66 anos, fumante, dor opressiva típica na sala de dor torácica, na emergência, uma hora, com náusea, diaforese, subiu e caiu CKMB e troponina e o eletro não específico. Ela foi para o CAT, uma história clássica aqui, direto para o CAT, sem dúvida nenhuma, e os sintomas melhoraram após o entrato ainda. E foi dado como cateterismo normal, ela veio para a ressonância para a diferencial de miocardite. Essa é a coronária direita que os senhores podem ver, realmente pouca doença coronária. a gente olhou, e acho que é isso mesmo, mas como a gente viu uma ressonância que mostrava esse padrão, que é um padrão que envolve subendocardio e que bem na parede lateral, infralateral basal, nós voltamos ao CAT para tentar identificar. Em dinâmico, tem um subramo aqui da ventricular posterior que parece, talvez, ter alguma coisa de aterosclerose coronária. Está vendo? Ele é todo carcumido aqui, como a gente costuma dizer, e aparentemente tem uma obstrução significativa no seu terço médio aqui. Mas é um vaso muito fino, pequeno. Será que é isso mesmo que causou? Nós, em frente a essa sensibilidade altíssima da ressonância, porque a gente está vendo o miocardio e não pequenos ramos de coronária, a gente admitiu que esse foi uma minoca verdadeira por uma oclusão de um pequeno subramo que o cateterismo, obviamente, o hemodinamicista vai passar batido nisso e não vai olhar esse tipo de lesão. Eles falaram, eu não acreditei. Isso aí é fake. Fake news está na moda. Não. Então vamos ver esse aqui se talvez vocês acreditem melhor. 35 anos, indivíduo jovem, dor precordial típica de queimação, associada a taquicardia e sudorese fria, chega no pronto-socorro em TV. Monomórfica, hemodinamicamente instável e é cardiovertida. Bom, aí sobe e desce a enzima, ah, foi a cardioversão que subiu e desceu. História prévia de fumo e de história familiar de doença coronária. Ele foi para o CAT, obviamente, e o CAT está aqui. 35 anos de idade, gente. Coronária lisa, né? Era o que eu podia esperar. Alguns de vocês possam já ter visto esse slide em algumas aulas minhas, mas foi assim que foi a vida real do Lauro. Veio para a ressonância de novo para ver miocardite, né? O jovem faz todo sentido, muito bem indicado. O que eu vejo? Uma área de real estardil que envolve papilar em toda a parede lateral do ventrículo esquerdo envolvendo o subendocardio. É viável, ele tem toda essa parede viável, mas o infarto subendocardio bem nítido. Aí eu falo, não, isso foi um infarto. Vamos voltar ao cateterismo, que é a recomendação. E ao voltarmos lá, se vocês olharem aqui no dinâmico, nos frames bem tardios, depois da injeção do contraste, aparece esse ramo aqui, que é um ramo marginal lateral, lá atrás, em Y, parece um Y de ponta cabeça aqui, que se enche só tardiamente. Então ele foi ocluído provavelmente no toco e não vai aparecer como se ele não tivesse sentido tardiamente. O cat seria absolutamente normal e a gente não veria nem esse ramo tardio. E olhem aqui a ressonância completa dele. Vem lá desde a lateral pical até a lateral basal, vista aqui também pelo eixo longo também. Aqui um outro exemplo de ressonância magnética que nós vimos já na sine ressonância, um outro caso aqui, um indivíduo também com história de dor torácica, tinha uma hipocinesia inferior infilateral basal e já na sine eu vejo uma linhazinha escura assim, esquisita. E lá na ponta do ventrículo esquerdo também, aqui na diácio dá para ver melhor, aqui também tem um pontinho de duas áreas. No indivíduo relativamente jovem a gente já começa a pensar em alguma coisa, duas áreas, não pode ser infarto, duas áreas é inflamação que pegou duas áreas e tal. Quando eu fiz o realce tardio, confirmou, uma areazinha de realce tardio lá em cima, veja que se eu olhar esse corte, você vai falar, roxite está preservado o subindocardio. Lembra que eu falei? Quando um infarto é muito pequeno, o olho tem que estar bem entrenado, mas se eu olhar e somar essa imagem com essa imagem e com essa imagem, respeitando um território coronário, eu diria que isso é um infarto. Mas aí, vem uma outra área, que é essa área lá no infiropical, que está aqui e está aqui, que também respeita a território, mas duas áreas, eu não posso ter dois infartos ao mesmo tempo, mas de fato, eu interpretei como dois infartos, aí fica louco. Aí ele foi para a tomografia, 46 anos, não tinha colocado a história dele, quase zero score, tem um score de cálcio de 13, mas para a idade dele o percentil vai dar alto. E as regiões que a gente via lá do infarto da ressonância, também apareceram meio esbranquiçados aqui na tomografia. E seria exatamente essa região aqui da ventricular posterior e do final da descendente posterior aqui na ponta do ventrículo, lá por trás da visão posterior do ventrículo esquerdo. Quando eu olhei as coronárias estendidas, a DA estava ok, tem plaquinhas, mas muito leves, a CX marginal também com plaquinhas muito leves, mas a CD, aqui estendendo para a DP e aqui a mesma CD indo para a ventricular posterior, observem que na parte proximal dela existe uma placa enorme e com a úlcera. Vejam que a placa está ulcerada, acho que vocês conseguem ver aqui, e olha o volume da placa do outro ângulo. Então, para mim, levantou a suspeita, que eu acho que não tem outra explicação, daquilo que eu já levantei para vocês, uma verdadeira minoca com uma placa volumosa, vulnerável, com úlcera, que formou um agregado plaquetário aqui e embolizou distalmente. só que esse indivíduo tem o azar e embolizou tanto para a VP quanto para a DP, de forma que, neste caso, eu teria dois infartos em dois territórios realmente numa minoca. Olha só a placa aqui para vocês verem a placa, como é uma placa muito evoluída. Desculpa, esse já é um outro caso, mas é uma outra placa bastante evoluída e com essas áreas, você veja a placa, isso tudo é placa, isso aqui é a luz em eixo curto, como se fosse um ultrassom intravascular e aqui olhando direitinho essa esposa escura aqui abaixo com 15 house feed units é mostrando que é hipodensidade, isso geralmente é cor necrótico ou lipídico, mostrando essa hipodensidade. Aqui, desculpa, era o mesmo sim, eu peço desculpas de novo, esse é do mesmo paciente sim, é aquela mesma placa da coronária direita, é que eu vou mostrar mais uma ainda. E aqui na tomografia, não é ressonância, mostrando uma área escurinha pós-contraste, equivalente àquele realce tardio que eu vi na ressonância, mostrando e confirmando então essa aminota. Então, veja como na aminota a gente ajudou. Eu vou falar rapidamente sobre dois diferenciais da aminota, takotsubo e a miocardite, aí a gente encerra para vocês baterem papo. O takotsubo é a cardiopatia de estresse que vocês conhecem, tem todo um algoritmo também para diagnóstico e ela é um grande diferencial da aminota. Na ressonância, como é que ela aparece para eu diferenciar da aminota? Primeiro, ela aparece geralmente sem realce tardio. Tem aquele balonamento apical clássico, que dá o nome do negocinho japonês de pegar polvo, que é o takotsubo, mas ela pode balonar no meio do ventrículo ou até na base, que é o inverted takotsubo. Então, nós temos isso bem definido ou então até o biventricular envolvendo o VD. E normalmente eu não tenho realce tardio, mas eu tenho muito edema. Aquela técnica do T2, olha só como é que fica a ponta do ventrículo. Compara com a base. na técnica de T2, isso aqui não é a técnica de realce tardio, é a técnica do edema, fica muito demaciado. Realce tardio pode aparecer? Pode, mas ele é pequeno. Olha o balonamento apical aqui em dinâmico para todos verem. Vejam que a base contrai e nada da ponta contrair. E com isso a gente vê esse balonamento apical muito nítimo. Aqui vejam o balonamento apical, o edema apical, vejam, já que esse corte é igual a este, o edema apical e praticamente sem realce tardio. Realce tardio é essa imagem aqui. Mas olha o edema no eixo curto. Quando eu cortei nessa direção aqui, eu tenho essa imagem de eixo curto. Mas veja como onde parou de bater, eu fiquei extremamente branco. Aqui pela técnica de strain, pela ressonância, veja, eu consigo ver em vermelho aqui, quase é um aneurisma, como se fosse um aneurisma, mas sem realce tardio, sem infarto. Em geral, se eu tiver realce tardio, vai ser bem pequenininho. E aqui em eixo curto. Veja como essa parte apical aqui não contrai e a parte basal contrai até demais. Tem até um derrame pericárdico associado junto e aqui o aneurisma em três dimensões pelo strain. Um outro caso, observem aqui o balonamento apical, só a base batendo, é bem nítido, sem realce tardio, eu tinha mostrado aqui, e aí no segmento, esse que apareceu agora dois meses depois, a normalização completa dessa, que é o que fecha o diagnóstico do Takotsuma. E de novo mostrando, olha, no eixo longo não tem infarto. E no eixo curto, para quem não acreditou, a mesma coisa, parado o eixo curto, veja que ele é até discinético comparado à base, dois meses depois melhora completo, edema, muito importante na fase aguda, que desaparece dois meses depois, e nos dois períodos, nos dois momentos, mesmo apical, sem nenhum realce tardio. O midi-ventricular, você fala, roxite acontece, aquele do meio do ventrículo? Acontece. Veja que o apex está contraindo e quem parou foi o meio do ventrículo. E aí, depois de dois meses, também, olha lá, tudo normal, volta ao normal. Aqui, mais um médio ventricular, R$100,00 se tardiu, não dá para explicar pela coronária, e a melhora dois meses depois. Aqui, um invertido, ou seja, desculpa, um balonamento apical, ainda apical, mas com contração tão importante na base, levando à obstrução da via de saída. Isso não é um hipertrófico, isso é um tacô de suco que pode fazer obstrução da via de saída, inclusive, fazer derrame pericardio, fazer um trombo apical, são complicações que o tacô de suco pode levar. E o segundo diferencial, e aí eu encerro, é a miocardite, que, de novo, vai dar aquele realce tardio, olha aqui, poupando o subendocardio. O subendocardio está preto, ele não está branco, portanto, ele não foi lesado, e isso não é possível pelo infarto. E essa imagem aqui, então, só pode ser compatível com a miocardite viral, nesse caso, com edema, a gente usa o critério de Lake Louise, eu não vou ter tempo de descrever para vocês, atualmente, inclusive, com o uso dos mapas T1 e T2. Esse é um exemplo clássico, garoto de 21 anos, com supra DST desse tamanho, vai para o CAT, obviamente. Já estou pegando alguns casos, muito jovens, com histórias muito típicas, que alguém tenha coragem de ver um eletro desse e não mandar para o CAT e mandar para a ressonância. Mas realmente, eu não critico, acho que a indicação é CAT, primeiro, pela emergência de você descartar o infarto. E olha aqui a imagem, é um sarampo do miocardite, são blotes focais, isso é bem antigo, é um exame bem anterior, de 2002, para mostrar que isso não está, não é novo, e que não é um infarto também, preservando o subendocardite, todo pretinho, e áreas multifocais. Então, esse é o meu último slide, esse é o guidelines agora, de 2020, para lidar com síndrome coronária aguda, sem supra DST e minoca, e observem que, quando eu tenho a dor torácica, levei e subi a enzima, tenho sinais e não tenho obstrução na coronária, eu tenho que confirmar que eu não tenho obstrução na coronária, que eu tenho injúria do miocardio, e aí eu vou trabalhar com working diagnosis, não trabalho. Eu vou, primeira coisa, fazer a ressonância, e vou ver se o padrão é isquêmico e não isquêmico. Se ele for isquêmico, ou seja, é um infarto pela ressonância, eu vou revisar a angiografia, porque ficou algum buraco lá. Eu vou revisar, porque alguma coisa foi overlooked. Se ele for não isquêmico, aí eu vou pensar nesses diferenciais que dois eu tive tempo de discutir com os senhores, que foi síndrome tacô-de-sub e miocardite. Mas existem outras cardiomiopatias, trombofilias, outras coisas. Se for isquêmico, ele vai virar um true M.I., um verdadeiro infarto. Se ele for um dos diferenciais, lembrem, ele não é minoca. Então, miocardite não é minoca. Ele é um tepenoca, mas não é mais minoca. E se eu tiver ainda dúvida aqui, eu vou poder tirar dúvida através da angitomografia, como eu mostrei para os senhores, ver placa não obstrutiva, mas que está instável, placa instável, que, obviamente, o gold standard nesse caso seria o intração intravascular ou o OCT. A gente tem alguns casos com OCT muito bonitos, mostrando a erosão da placa que causou aquela situação. Então, identificando aí a etiologia, como ruptura de placa, erosão de placa, embolia, como naquele caso que eu fechei para os senhores. Está certo? E mesmo o vaso espasmo, que aí é um diagnóstico um pouquinho mais dinâmico e mais difícil. com essa característica, a ressonância tem uma recomendação para pacientes com diagnóstico de minoca, que é uma indicação bastante alta, ou nesse diferencial, que é aqui, o CMR, que é a ressonância, em all minoca patients, que a gente não encontrou uma causa clássica, nível de indicação nível 1, classe 1, com nível de, desculpa, classe 1, com nível de evidência B. A gente não tem o traio randomizado ainda aqui, como a gente tem lá na tomografia. Na tomografia a gente já tem, mostrando que é melhor fazer tomo. Mas a ressonância, nível de evidência B, muito forte, para fazer, então, a ressonância na minoca. Queria agradecer lá os meus colegas do Incor, do H-Core e do Procardia, e eu acho que é isso por hoje. Deixo aí o tempo para vocês perguntarem. Espero que eu tenha trazido os novos conceitos e dado os exemplos para tirar isso daquele WhatsApp que eu mando. O que é minoca? A gente tem que explicar que não, é minoca, que é minoca mesmo, tá bom? Agradeço, espero que vocês tenham aproveitado aí. Um abraço a todos. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, Rochiti. Pois não, muito obrigado, Rochiti. Excelente apresentação, provocativa. Vou falar aqui, se está um caso clínico, aconteceu comigo recentemente, só para saber se eu fiz corretamente a abordagem inicial, o oriental direitinho. Tem uma paciente de 78 anos, foi submetida a uma cirurgia de grande porte, é um tumor na cabeça do pâncreas, então fez uma duodenopancreatectomia, né? E uma cirurgia de grande porte. Ela não tinha sido submetida a nenhum tipo de avaliação invasiva, nem provocativa de semia antes da cirurgia. Ela tinha, basicamente, uma dislipidemia e uma hipertensão bem controlada. E ela era paciente de um outro colega, cirurgião, e ele fez a cirurgia. No POI, ela começou a ter um sangramento, fez uma hematêmese, e aí foi que a gente foi chamado, porque ela foi reoperada, foi feita a rafia do local que estava sangrando, do corpo, o gastrodenal, e quando ela retornou para a UTI, uma colega da UTI pediu uma troponina, dentre outras coisas. Fez um eletro, eletroine específico, ela estava com droga vasoativa, e então o contexto foi esse. No primeiro PO, nos chamaram para avaliar essa paciente. Uma paciente, então, ela estava hemodinamicamente estável às custas de noradrenalina em queda, lavando lactato, perfusão estava melhorando, a função renal chegou a bater 0,7 foi para 1, mas já estava em queda para 0,9 de creatinina, com clínice razoável, e a troponina ficou em 3,9, e depois 3,5. A MB chegou a subir um pouco. Na verdade, a questão aí é a seguinte, qual seria a melhor abordagem diagnóstica para este caso, diante de uma paciente que é assintomática, ela já estava acordada, não tinha nenhum sintoma sugestivo de doença coronária, ela apareceu com um eco, com uma hipotransitória, uma hipotransitória, uma hipocontratilidade apical, não chegou a fazer um balonamento clássico, nada, mas ela estava em uso de droga vasoativa, com frequência cardíaca alta, e tinha tido uma perda de função ventricular do eco pré para este eco, para 40% aproximadamente. Então, troponina alterada, sem dor, sem alteração típica do eletro, um POI, um primeiro PO de uma cirurgia de grande porte, com sangramento. Então, qual seria a abordagem? Primeiro a ressonância, depois o anjo tomo, primeiro a ressonância, depois o cate, não fazer nada disso, o que você faria? É uma situação de UTI, a minha impressão aqui é que é uma situação, primeiro eu acho que assim, de fato não precisaria ter feito nada pelo básico que se me passou dela, do ponto de vista do pré-operatório. É que ela teve complicações e tal, então do ponto de vista de diretrizes, se o Bruno Caramelo estiver aqui, ele vai dizer que sim, mas a gente tem migrado, assim, é uma paciente de 78 anos, frente a uma grande cirurgia, eventualmente saber a anatomia coronária dela lá no pré-operatório, não seria de todo ruim, no sentido de você ter dados para manejá-la melhor, mas não há indicação, lá no pré-operatório. Agora, e aí eu poderia saber se ela teria doença obstrutiva ou não, existe um medo muito grande de fazer anjo-tomo, porque como ela é muito próxima ao cate, ela dá aquele nosso reflexo óculos tenótico, aí eu vou ter que tratar se eu tiver lesão, mas essa é uma coisa pessoal minha, eu prefiro não fechar os olhos, aquela história fechar o vidro, fechar os olhos e vamos em frente, eu prefiro saber e lidar com os problemas, mesmo que ele me cause um problema enorme, porque aí se eu ponho um estente nela, aí ferrou a cirurgia dela, de um tumor e tudo mais. Então, assim, mas eu prefiro saber, ter a informação e tentar decidir da melhor maneira possível do que ir sem a informação. Então, eu acho que é uma paciente que no meu dia a dia, eu talvez sugerisse, fora totalmente dos guidelines, se o Bruno tiver aqui, ele vai dar um tiro, de saber, sim, a doença coronária, a situação da artéria coronária dela no pré-operatório. Agora, depois da cirurgia grande, com complicações e numa situação ainda instável, eu acho que ela não tem mais indicação nesse momento de fazer nem ressonância e nem tomografia. Pelo que você me indicou, aparentemente, ela está sob estresse, com noradrenalina, sangramento, ela pode ter feito, sim, uma síndrome de Takotsubo, já que o eco mostrava uma hipoapical. Não sei, aí você teria que usar, realmente, o que você tem à beira do leito, que a ecocardiografia é muito boa e sobre olhos bem treinados. Você faz o diagnóstico do Takotsubo muito bem feito e acompanhar a melhora ou piora disso. Você me deu uma troponina discretamente elevada com queda logo em seguida. Então, a princípio, eu não, tem múltiplos comemorativos que podem explicar a troponina e ela não tem evidência de um evento agudo. Até porque, se ela tivesse, seria a CAT, emergência CAT. Então, a tomo e a ressonância nesse contexto de UTI, eu acho que elas não estão indicadas aqui e teria dificuldade. Uma vez que ela estivesse bem, no quarto, e o eco mostrasse ainda continuamente e ela bem estável uma hipocinesia, um balonamento apical, aí sim, uma ressonância poderia nos ajudar. Conta aqui da professora Valkyria. Diga lá. Na verdade, seria a grande, assim, pacientes com, na fase aguda, quer dizer, que desenvolve a COVID, nós tivemos um caso recente de uma gestante que desenvolveu uma COVID aguda, não havia lesão cardíaca pré-existente, fação de digestão chegou a 20%, eu estava enterada no HC, e depois agora, deu à luz agora em dezembro, foi feita uma ressonância por nós aqui das 6 de janeiro, e a ressonância está totalmente normal. Então, a minha pergunta é, quais seriam, assim, as diretrizes, as orientações de saber se foi uma miocardite ou se foi um takotsub, mesmo porque ela não fez a ressonância no HC, ela só tem o ecocardiograma do HC. Então, a COVID é uma coisa complexa, nós estamos aprendendo com ela, né? Mas acho que a sua pergunta é mais o diferencial entre miocardite e takotsub. Exatamente. Normalmente, o takotsub, ele classicamente tem aquelas alterações contráteis muito evidentes, que, em geral, a miocardite, a não ser que ela seja muito grave, ela pode ter, ela não altera tanto a função, ela altera de forma meio global e eu vou ter na ressonância, além dessa parte funcional diferente, em que no takotsub eu tenho essa alteração regional muito típica, eu vou ter no real star deal praticamente nada no real star deal no takotsub ou muito pontinho só naquela área da disfunção ou, e na miocardite eu vou ter aqueles pontos multifocais, lineares e tal. Então, vai ser mais florido em geral, veja, esse seria o aspecto típico. Claro que as coisas podem se confundir, eu posso ter uma miocardite com pouco real star deal, posso, e também o edema muito evidente no takotsub então seriam os diferenciais que eu usaria. Mas aí eu acho que o morfológico, essa morfologia da função vai ser o que vai chamar mais atenção entre os diferenciais. E só uma linha do COVID, só para dizer, o COVID tem causado uma super confusão e por aí. A ressonância, principalmente com o uso do mapa T1 que é uma técnica tipo real star deal ultra sensível, vamos dizer assim, da antroponina ultra sensível, é o real star deal ultra sensível, pegou em gente bem que teve COVID leve alterações no miocardio. E aí está uma confusão, a gente está aprendendo isso ainda, o COVID pode dar miocardite, já vi vários casos, e o professor Ramírez acho que não está aqui, mas se não, ele vai lembrar, já tive duas já pacientes em que pós-COVID, semanas depois, recuperado totalmente fora do COVID, se envolveram no takotsubo, tiveram uma síndrome do takotsubo. Se está relacionado ao COVID ou não, ou a pandemia, ou a outra coisa, nós não sabemos ainda, mas não tem sido incomum, primeiro, a associação do COVID com o miocardite e a associação do COVID com o takotsubo. Então, realmente, nesse caso, a ressonância, de novo, vem nos auxiliar, vem para nos salvar, eu diria, e tentar diferenciar essas duas coisas, e aí usando esses critérios que eu te disse. Ótimo. Obrigada, Rochite. Obrigada. Nada, mas de prazer. Rochite, eu tive um caso de um paciente que era um paciente de trinta e poucos anos, um paciente que veio com uma insuficiência cardíaca, um quadro um pouco diferente, não era dor precordial, e, na verdade, chegou como se fosse uma asma, e o pessoal, primeiro, foi atendido por um pneumologista, e o pneumologista foi que me chamou num hospital privado, em São Paulo, para que eu acompanhasse o caso, porque ele notou que havia algo diferente. No final, era uma insuficiência cardíaca muito grave, o paciente estava com sinais francos de baixo débito, e o que ele tinha de história, esses 31 anos de idade, eram duas coisas, uma era... Que idade ele tinha, Germano? 35, você falou? 31, 31. 31. Jovem. É, jovem. O que ele tinha de fator de risco? Ele era alterofilista, e ele utilizou muitos, mas muito, muito anabolizante, que era, ele chamava até de black label, é uma coisa meio que eles traficavam lá. Ele deu power, né? Exatamente. A gente não sabe exatamente o conteúdo completo, mas que tinha oxandrolona, tebolona, então tinha alguma mistura, e não sei se tinha alguns termogênicos, ou algo que o valha, mas o fato é que esse paciente, ele desenvolveu uma disfunção ventricular grave, tinha alteração de tropolina, alteração inespecífica de elétron, mas o eco era uma hipodifusa, e a gente mandou para a ressonância, tinha um eco, essa ressonância, ela tinha basicamente uma edema, só tinha edema. Só edema? Então isso foi o nosso, nessa altura ele já estava chocado com duas drogas vasoativas, e nós estávamos ali entre progredir para uma assistência circulatória mecânica de curto prazo ou não. E a gente insistiu justamente, aqui é mais um depoimento, a gente insistiu no tratamento farmacológico, e a gente foi um pouquinho menos agressivo em colocar em assistência circulatória mecânica pelo aspecto da ressonância. Então assim, mostrava que apesar da gravidade da situação aguda, aquilo tinha um possível prognóstico de reversibilidade em que pese, claro, se ele estivesse pior a clínica, a gente poderia sim colocar em ser circulatória e aí a gente recuperaria mecanicamente. Na verdade é que em duas semanas a gente conseguiu desmamar drogas, mas foi muito difícil esse caso, essa decisão, esse trade-off aí, e depois em oito meses estava completamente normal a ressonância dele de novo. Pois é, então lembra um quadro de acesso de estímulo adrenérgico, poderia ter sido um takotsubo induzido farmacologicamente ou algo assim. A gente tem um trabalho aqui com a Janieri, a gente avaliou esses indivíduos que usam anabolizante cronicamente, foi o tese doutorado do France, muito interessante. Nós vimos não só placa, nós fizemos tomo e ressonância, placa da etérea coronária, como também vimos fibrose, já microinfartos em pacientes de 30 e poucos anos. Então isso pode acontecer, mas num quadro agudo como você descreveu, realmente parece, e com essa reversão toda, eu acho que, é o que você falou, o real estardil tem muito disso, o fato de ter ausência de real estardil indica um prognóstico melhor, não vai indicar se vai entrar em ECMO ou não, ou se você vai precisar de um suporte circulatório ou não, porque isso é uma decisão clínica dos órgãos dele se você está mantendo ou não. Mas o fato de não ter real, se ter edema, indica que o meu miocárdio não foi lesado definitivamente, eu não tenho injúria irreversível, e isso melhora o meu prognóstico, eu tenho que dar o suporte que ele precisar, seja mecânico ou farmacológico, mas a chance de ele melhorar, e é o que você me traz essa boa notícia de que ele melhorou, é um indicativo de ausência de real estardil. quero agradecer, viu, o nome do Instituto, por sua presença, viu, aqui enriquecendo a nossa sessão, Luiz Veneri Deku, bem, fazendo-se considerando, agradecer plenamente essa brilhante apresentação, e ouvir o seu comentário final, duas, dois pontos, um comentário e outra uma pergunta. Primeiro, eu vi realmente isso em casa, eu tive Covid, teve minha filha que vai fazer 26 anos, eu e minha esposa, todos tivemos forma leve, não tive graças a Deus nenhuma, eu fiquei o mais prostrado de todos, minha filha, 26 anos, ela teve perda de paladar, recuperou rapidamente, não teve febre, foi bem leve, só de um pouco de tosse e tal, três dias ela estava bem, mas você vê como é, e o Germano, inclusive, depois acompanhou, porque depois dela era bem estabelecido, tudo ok, eu fui verificar, 20 dias depois, só fui ver que ela já estava, que ela estava com um ataque cardíaco mantido, assim, em pouso, 120, 130, um dia eu fui andar com ela, 150, aí, por exemplo, o Germano, ela fez todos os exames, fez ressonância, fez teste de esforço, e ela ficou um mês depois, bem, e lá, fizemos toda, ela é tiradora, mas está bem, e a gente pensou até, a IES, a Denise IES que acompanha, se não, vou dar, aqui está totalmente, foi até a Denise que falou, o Denise, será que não é o, não, vou dar, se o hormônio está tudo ok, mas tem um visto no meu consultório, pacientes mil, contar cardíaco, injustificada, e tem trabalhos mostrando isso, ela fez ressonância, fez um eco, fez, botou outro e tudo, e ficou um período, e levou um mês assim, entendeu, ela, em repouso, com 110, 120, e, e, o senhor não vai fazer exercício, ficou assim, e o quadro leve, então, você vê, pontos assim, ficou, e eu tenho visto outros, outros casos assim, você vê, e o caso dela, um caso leve, né, foi muito bem, super leve. Outra pergunta, que eu já fiz alguns pontos assim, o paciente, você decidir muito assim, com a sua opinião, eu falei outro dia, eu tinha opinião com o Germano, um paciente, eu tenho alguns colaboradores, né, nós somos hoje, o Instituto tem 5.855 colaboradores, um dos nossos colaboradores, ele é um paciente de 45 anos, hipertenso, mas o hipertenso leve, sempre controlado, sem nenhuma repercussão, outra, sistêmica, entendeu, função cardíaca normal, função renal, entendeu, usa monodroga e tal. E, é, um paciente, é, com boa condição física, entendeu, é, tem, tem 55 anos. Aí eu pergunto, ele ficou muito assustado assim, pô, rapaz, eu sou fator de risco, porque eu sou hipertenso. Aí eu pergunto, do ponto de vista, um paciente desse, que é hipertenso, mas sem nenhuma, aí vai também, para os casos de registro, aí, Germano, sem nenhuma repercussão, né, com monoterapia, entendeu, pacientes que tem todos os riscos, esse paciente hipertenso, ele entra como elemento de grupo de risco? Qual é a sua opinião de, Germano aí, como clínico, qualquer outro que você expressa. Essa é uma pergunta mais para o Germano, só fazer um breve comentário, obrigado de novo, André, pelo convite, pelo seu trabalho maravilhoso no Instituto, acho que você tem que ser parabenizado, é isso aí, você é um pneumologista do coração, então, é isso que importa. Que bom que foi tudo leve, acho que, só um comentário breve da tua filha, eu acho que, assim, às vezes a gente tem inflamações, eu estou, inclusive, num grupo internacional, escrevendo algum documento, porque a gente está vendo coisas esquisitas no Covid, a gente está aprendendo, mas teve exagero, mas algumas inflamações, principalmente pericárdicas, são mais prevalentes do que a miocárdica, a miocardite não é tão comum assim, mas, às vezes, num nível muito baixo, que ressonância seria dada como normal, podem ter um grau de inflamação leve, que pode ter explicado a taquicardia dela, ou algo assim, essa seria apenas uma sugestão, é uma inflamação não detectável pela gente, e pode acontecer, o Covid é muito esquisito, a gente está aprendendo, e com relação ao indivíduo só hipertenso, a minha visão, aí o Germano me corrija se eu estiver errado, é um indivíduo de meia idade, só hipertenso, em tese, veja, a chance de ele ter um quadro grave, não é tão alta, esse é o primeiro ponto, mas ele, por definição, e pelo que a gente tem utilizado, o hipertenso entra dentro desse grupo de maior risco, ainda assim, com tudo que você me disse, eu acho que se ele pegasse, eu não peguei se ele é obeso ou não, que é um outro favor que parece, então, acho que a chance de ele ter um quadro grave, não é alta, ou mais, muito mais, mas ele é, por definição, e eu encararia assim, assim que a OMS tem definido, como um indivíduo sim, dentro do grupo de risco, não sei o que o Germano acha, e é mais pro clínico mesmo. Não, exato, exatamente, a gente sabe que os fatores de risco não tem exatamente o mesmo peso entre si, então o fato de ser um hipertenso sem nenhuma outra comorbidade é diferente de um paciente que já é um cardiopata grave, por exemplo, ou que ele é idoso, a idade é um fator de risco importante, ou através de biomarcadores, se você tiver alteração de dedímero, alteração de troponina, na vigência da fase aguda da COVID, isso você torna uma elevação de risco em nível exponencial, e também a somação, então ao invés de você somar, é como uma doença cardiovascular, uma coisa é o cara com deslipidemias, agora o cara deslipidêmico, hipertenso e diabético, aí a coisa, não é três vezes, aí é oito vezes maior isso. Vai multiplicando, exato. O COVID trouxe isso, exatamente o que o professor Ortiz falou, muitas coisas esquisitas, muito heterogêneo, modifica em cada quadro de paciente, e agora numa nova fase da vacinação, então eu estou dizendo, porque é um colega nosso, você conhece, o Ricardo, ele me perguntou, rapaz, você tem uma forma leve, um cara atleta, corre e tudo, então ele pertence, ele disse, então André, eu entro, se eu me considerar que eu sou fator de risco, então ele teria que entrar nessa primeira fase da vacinação, correto? Isso é uma discussão sem fim, não tem injustiça, não tem injustiça, enquanto todo mundo receber vacina, esse é o ponto, mas eu acredito que ele deveria ficar dentro da faixa etária dele, eu não mudaria ele de faixa etária, à frente daqueles que da mesma faixa etária não tenham nenhum fator de risco, ele tem um, mas ele não mudaria de faixa etária, não traria ele para o nível 1, por ser hipertenso. Eu acho que a visão aí é uma visão que você não pode ser dicotômica, tem fator de risco ou não tem fator de risco, é a carga de fatores de risco, e aí por isso a idade pesa bastante, a exposição também tem sido considerada, então a quantidade de fator de risco, eu acho que não é uma variável tão sim ou não, é uma variável que é um contínuo, tem aqueles que são de mais baixo risco, tem aqueles de mais alto, e tem um degradê aí nesse caminho. Essa questão da frequência cardíaca, André, é só fazer uma posição, uma colocação em relação a, está fugindo um pouquinho do minoca, mas essa Covid é terrível, é um diferencial, eu falei de miocardite, e a Covid tem, e o pericardite tem com você, né? Muito, muito. Então essas elevações de frequência cardíaca, elas têm sido realmente muito frequentes, e o que a gente está percebendo é que esse processo inflamatório sistêmico, acometa o coração ou não, ele pode se estender por mais tempo do que nós gostaríamos, e muitas vezes não tem relação, em relação à gravidade do quadro inicial ou não, você pode ter um quadro leve, mas isso tem um quadro de inflamação arrastado. E aí é interessante que algumas investigações estão justamente entrando nessa linha terapêutica na fase 2 da doença, com imunomodulação, e também com fatores antitrombóticos, né? Então essa é uma grande linha aí de pesquisa terapêutica, inclusive o estudo Action, por exemplo, nós estamos falando agora com o Viva Roca e Sabana versus tratamento profilático isolado, estendido para 30 dias, justamente por essa característica que muitos pacientes têm apresentado, de inflamação e, inclusive, eventos trombóticos tardios a alta. O sujeito vai, vai de alta, vai muito bem, faz uma embolia pulmonar no vigésimo dia de evolução e vai ao alto. Então esse é um ponto super importante. Estamos aprendendo, né, Rochid? Estamos apanhando aqui. E essa sensação de que algo acontece tardiamente é verdadeira. Eu acho que o processo inflamatório, ele deve ter no COVID alguma coisa na linha do... tipo da resposta imunológica secundária. Dá a impressão que depois, que eu não tenho mais vírus, mas eu tenho ainda um processo inflamatório daqueles que atacam coisas minhas, né, tipo uma auto-imunidade, tipo um Dressler da vida do infarto, né? Semanas depois, algo acontece. Seja do ponto de vista trombótico, seja do ponto de vista inflamatório, né, ou mesmo adrenérgico. Enfim, alguma coisa parece ser trigada em alguns pacientes que vai se manifestar semanas depois. O engraçado, Jamano, que você vê pacientes assim, o caso dela, com todos os fatores prognósticos já normalizados, entendeu? PCR, troponina, procalcitonina, entendeu? Então, todos os dedímeros, tudo normalizado, entendeu? Normalizado, não. Nunca tiveram alterados, aliás. Alterados. Nunca. Você acompanhou, você até que pediu. Eles nunca tiveram alterados e ela realmente só tinha isso. Depois, quando eu fui conversar com o Iese e vendo outros casos, ela disse, eu tenho visto isso, assim, sem nenhuma auto-imunificativa, em pacientes como igual a ela, leves. Leves, que veio pro meu consultório, porque ela é endocrinologista, com tacardia e tal, tal. Aí ela disse, eu fui fazer uma revisão de literatura e vi casos assim, similares. O indivíduo pós isso, com tacardia, com todos os exames normais, mas o cara mantendo ainda. Você vê como é uma doença esquisita, né? Quer dizer, muita gente aprendendo aí, né? Germano, como eu trabalho muito, na região norte, Acre e Amapá, onde eu vejo muita miocardite viral, eu só queria lembrar que o Vale do Ribeira, conforme Lívia e Lívia e Lívia, da Escola de Saúde Pública, escutou, é a pequena Amazônia da região sudeste, onde foi isolado o vírus rocio, né? E a miocardite é um grave problema na região norte e traz, e eu agradeço muito à professora Rochite pelas informações dadas, porque, frequentemente, eu me bato com essa questão de dizer que aquele jovem não está com infarto, mas sim com miocardite, né? E essa confusão é muito prevalente entre os nossos colegas da região norte. Eu queria parabenizar o senhor novamente. Eu que agradeço novamente, um último agradecimento aqui, um grande prazer estar aqui com vocês, realmente foi muito divertido, muito bom, obrigado mesmo, estou à disposição. A gente pode conversar de Covid, então, para uma próxima vez, tem muita coisa. Muito obrigado, Rochite, muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos pela presença, foi espetacular, muito legal, para variar, né, Valquíria? É, é muito bom. Quem não conhece, né? São os amigos, os amigos são, são todos amigos, então, aí fica tudo ótimo. Muito obrigado, um bom almoço a todos. Um abraço, uma boa tarde para todos. Obrigado, obrigado, André, obrigado, Germano, Valquíria. Bom, gente, uma vez, muito obrigado, viu? Forte abraço, feliz de te ver. E a todos os presentes. Se cuidem aí, todos vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço.